Oi pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao condomínio Green Life 3. Estamos no bairro Guararapes, bem pertinho do Iguatemi, bem em frente ao centro de convenções aqui da cidade. Um empreendimento fantástico composto por duas torres com dois apartamentos por andar cada um. Você vai conhecer um apartamento que está totalmente projetado, bem bonito, decorado, composto por 164 metros quadrados. Gente, só falando um pouquinho do condomínio para vocês conhecerem, ele disponibiliza uma infraestrutura de lazer completo, com duas piscinas, essa daqui é a piscina adulta, que nem vocês estão observando, tem a sauna também submersa, que é muito legal esse conceito. Além disso, tem um clube aquático para as crianças, que nem vocês estão observando aí nas imagens. E naturalmente ele contempla também um amplo salão de festas. Observe como esse salão de festas é gigante, pé direito duplo, climatizado. São dois ambientes destinados para a academia. Olha a quantidade de equipamentos que o empreendimento possui. Além disso, como vocês estão observando, possui muita área verde de lazer e muita área para as crianças circularem, brincar com patinete, bicicleta também. Sem dúvidas, isso daí vai fazer muita diferença no dia a dia. Outro fator muito interessante desse condomínio é a questão da autossustentabilidade dele, pessoal. Como assim, Thales? Como vocês estão observando, na cobertura do prédio, existe gerador de energia eólica e gerador de energia solar. Isso mesmo, pessoal. A iluminação da guarita, dos acessos das vagas de garagem, todos eles são iluminados através dessa energia autossustentável. Outro ponto que deve ser observado, pessoal, é a questão da privacidade que os proprietários irão ter. Em que sentido? Cada coluna de apartamentos possui uma recepção privativa, além de ter um elevador exclusivo para a coluna de apartamentos que você selecionar. Ou seja, você vai ter um hall privativo. Então, isso gera o quê? Praticidade e acesso facilitado ao seu imóvel com a coluna exclusiva de elevador. Pessoal, acabamos de chegar no apartamento. Sejam muito bem-vindos. E como eu havia mencionado, o apartamento possui 164 metros quadrados. E essa planta é bem diferente das que eu já apresentei aqui no canal. Thales, por quê? Observe só logo de cara o que a gente encontra aqui. Esse espaço totalmente integrado com a sala de estar, sala de jantar e a cozinha. Utilizando aquele conceito de total integração que é muito utilizado nos imóveis americanos. Isso daqui gera muita interação entre as famílias. Observe que já foi inserida essa ampla mesa com oito lugares, com aquela característica rústica, com moderna. E o bacana do conceito dessa cozinha é exatamente isso que eu acabei de mencionar. A total integração e interação entre as famílias que estarão aqui circulando nesse ambiente da área comum, né? Essa área social da casa. Você consegue observar o forno, o forno micro-ondas, o espaço que já foi utilizado também para inserir a geladeira, um freezer. Já encontramos esse cooktop com cinco bocas, a coifa. Foi uma cozinha que, particularmente, eu achei muito feliz. O que é que você acha ou gosta desse tipo de projeto? A cozinha, ela se comunica com a varanda. Esse conceito da integração é um ponto muito positivo, principalmente para aquelas pessoas que gostam de recepcionar familiares, amigos, para curtir bem o apartamento. Um diferencial desse apartamento é que ele já é entregue com triturador para alimentos orgânicos e descarte seletivo de óleo. Outro diferencial também que esse condomínio oferece. Reparem na visão que temos aqui da área da cozinha. Bacana, né? É bem diferente esse tipo de projeto. E, linkada a essa área da cozinha, encontramos a área de serviço, juntamente com a dependência para seu funcionário, seu funcionário, uma dependência completa. E essa porta, ela dá acesso ao corredor de serviço. Em algumas situações, foram inseridas uma porta aqui, ou uma parede, ou simplesmente uma divisão com uma porta de vidro. Fica bem bacana. A sala de estar possui um lavabo bem amplo. Olha o tamanho dele. Olha só como ela foi personalizada, né? Tem essa poltrona aqui, aquela característica já bem rústica. Outra poltrona também com a característica já mais colorida, né? Bem diferente. Olha os tons que foram utilizados aqui em tons complementares. O que é que você está achando aí da personalização desse apartamento? O projeto dele é entregue com essas esquadrias com vidro duplo, proporcionando uma grande redução de ruído no interior do imóvel e isolamento térmico também. Para quem é aqui de Fortaleza, a questão térmica, sem dúvidas aí, faz total diferença. Gente, olha só que vista massa, que vista legal que nós temos aqui da varanda desse apartamento. Logo aqui à nossa frente, é o centro de convenções aqui da cidade. Muito bonito, novo. Inclusive, tem poucos anos que ele foi totalmente inaugurado. Daqui mesmo conseguimos observar as dunas também da região da Sabiaguaba. Dá para ver um pedacinho do mar também. A menos de um quilômetro, um quilômetro e meio aproximadamente, chegamos no Shopping Guatemi. E aqui em frente, a Avenida Washington Soares. Este entorno aqui é um dos pontos mais valorizados daqui da nossa cidade. A varanda é muito gostosa, né? Se você quiser inserir uma cortina de vidro também, é possível. Ela se comunica praticamente por todo o apartamento. E outro detalhe, a questão da varanda gourmet. Esse projeto é bem diferente dos tradicionais. Por quê? Primeiro ponto, a churrasqueira carvão. Para quem gosta de comer aquele churrasco, uma carnezinha, carvão, assar um peixe no carvão, sabe que fica aquele aspecto defumado. É um ponto muito interessante, além de ter um ponto de energia e um ponto de água. E essa decoração também, assim, né? Aquela pegada bem rústica. O apartamento, ele possui três suítes. Observe que a planta do imóvel, ela é basicamente retangular. Isso proporciona uma imensa amplitude. Olha o tamanho do corredor que estamos passando agora. Já aqui à minha direita, encontramos essa primeira suíte. Eles caracterizaram como um quarto masculino. Observe as bancadas, a escrivania. É muito bacana, além de oferecer um espaço para closet e um banheiro também bem amplo. O espaço do corredor foi inserido esses armários, estilo rouparia, para você colocar utensílios de cama em geral. Já acessando a segunda suíte, você pode observar que eles caracterizaram como um quarto feminino. Lembrando que cada suíte possui 17 metros quadrados. Pessoal, e dá só uma olhadinha no tamanho dessa suíte master. Eles capricharam bastante nesse projeto. Estamos em um ambiente com 37 metros quadrados. É praticamente o tamanho de um apartamento compacto aqui da nossa cidade. Como ficou bem distribuído aqui esses espaços. Aqui tem uma cama de casal convencional, mas tranquilamente você coloca aqui uma cama king size. Olha a questão do pé direito, que eu havia mencionado agora há pouco, como também é elevado. A suíte master também contempla essa pequena varanda, que você pode circular. Você tem acesso tanto à varanda principal, como também tem acesso ao banheiro da suíte principal. Gente, olha que closet grande, né? Estou aqui dentro dele. Olha o tamanho desse espaço. Dá para você inserir muita coisa. Além disso, aqui se comunica também com o banheiro da suíte principal. Olha só o tamanho desse banheiro, pessoal. Já é entregue com a hidromassagem. Tem também esse espaço da ducha, né? Para você tomar o banho. E, além disso, a bancada é entregue também com duas cubas. Gente, é só imaginar. Para quem curte a hidromassagem, imagine só você tomar um vinho aqui, relaxar um pouquinho naqueles dias estressantes. Curtindo esse visual daqui da cidade, né? Bem bacana. E aqui tem essa porta que dá acesso à varanda da suíte principal e se comunica também com a varanda principal, passando por essas duas portas. O apartamento disponibiliza quatro vagas na garagem, mas dependendo do andar que você selecionar, tem opções também com três vagas. Muito obrigado por sua atenção. Qualquer informação adicional que você precisar do imóvel, pode entrar em contato comigo. Como também você, na descrição do vídeo, irá encontrar todas as informações adicionais do mesmo. Muito obrigado mais uma vez por sua atenção e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Pessoal, não é falando não, mas você tomar um vinho aqui na hidromassagem, achou um negócio, né? Se deu uma velhinha aqui. É um negócio de prejudicial. É. E pessoal, imagine só você tomando um vinho aqui na hidromassagem, fazendo um tratamento de pele. Observe... Ele vai me pular! Ele vai me pular! Ele vai me pular! Ele vai, veja, amor! Não é não, é... Eu mesmo falei que isso, eu mesmo falei que isso, eu mesmo falei. Se eu fosse morar aqui, eu botar um hidratantezinho aqui na... É um resenho danado, ó, mãe. Pelo amor de Deus. Pera aí, pô, vamos embora. Botando pétalas de rosa aqui. É assim, cara. Botando pétalas de rosa aqui.